E nós fizemos um especial Mundo Pet Raças de Cachorro, você lembra disso? Mas aí fez uma fila de gato aqui na porta do SBT falando, e a gente, e a gente? Então agora a gente vai falar dos gatinhos e a gente vai começar muito bem com essa raça diferentona, olha. Oi Mira, oi pessoal de casa! Hoje começa uma nova série do Mundo Pet, Raças de Gato, e a gente vai começar por essa daqui, o Sphinx, o Gato Pelado. Paulo, há quanto tempo, mais ou menos, vocês criam essa raça de gato tão peculiar? Como é que vocês conheceram ela? Rodrigo, nós somos criadores dessa raça por volta de sete anos já. É uma história bastante interessante, porque sempre houve uma curiosidade por parte da doutora Roberta, em poder estudar, conhecer de perto um felino que não tivesse pelo. E ao entrar na criação dela, no gatil, eu percebi, mais ou menos o que vocês vão ver aqui conosco, uma parte separada e todos eles estavam reunidos lá. Eu olhei, uma cara meio estranha, assim, e a proprietária do gatil já começou a dar risada, porque ela percebeu a minha reação. Mas foi no momento que eu entrei. Um deles já começou a me escalar. E eu tive o reflexo de agachar. Nisso que eu agachei, ele já subiu nas minhas costas. Eles são incrivelmente amistosos, né? Então, daí veio todo o reforço e a certeza de querer criar essa raça. Isso que eu ia perguntar, porque olhando assim, o primeiro impacto que a gente tem, que eles são carrancudos, mal-humorados, mas não. Então, eles são super dóceis. Eu tô vendo aqui, quem que é essa? Essa aqui é a Barbera. A Barbera. Ela tá aqui, toda tranquilinha, no colo. Então, essa cara de mal que eles têm é só a cara mesmo. Eu vou até te contar uma coisa. Tanto eu quanto a Roberta, a gente mais gosta justamente dos exemplares que têm a cara mais brava. É. É, eu acho que é justamente por causa dessa brincadeira. A pessoa olha e fala, nossa. Que gato. Esse gato é bravo, esse gato é nervoso, não sei o quê. Mas na hora que você chega perto, é manteiga derretida. Paulo, e eles são sociáveis com outros animais, tanto cachorro quanto outras espécies de gato? Incrivelmente sociáveis. Já é uma característica da raça isso, inclusive. A maioria das pessoas os procuram também por causa disso. Se você perceber, é a primeira vez que você nos visita, mas praticamente não existe um estranhamento de um animal esfínx com relação às pessoas. Roberto, eu acho que a principal característica dessa raça é não ter os pelos, né? Sim. Por conta de não ter pelo, tem algum cuidado especial que tem que ter com essa raça, com questão de clima, ambiente, alguma coisa nesse sentido? Olha, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com algumas substâncias que podem machucar a pele deles, porque acaba sendo um pouco mais exposto, né? Mas não é um gato que tem muito problema em relação a isso. Alguns tutores questionam sobre filtro solar, né? Porque eles gostam de tomar um solzinho e como tá com a pele direto, né? Eu particularmente não uso, né? Porque eu acho que o filtro solar acaba deixando o gato mais melado, assim, né? Muita gente acha que, por conta da figura, do nome, que ele é de origem egípcia, mas não, né? Não, ele é de origem canadense. A maioria das histórias que a gente vê é falando sobre o início da raça no Canadá. Embora a gente saiba que tem algumas vertentes que falam sobre a origem na Rússia, na Ucrânia, né? Que são criadores aí mais fortes na raça. E aí você tava falando que você chegou que eles também, eles não têm pelo zero, né? Nem cílios eles têm, que aí você falou que tem que ficar limpando. Não tem cílios, não tem bigode, né? Tem, assim, penugenzinhas, né? Não tem aquele bigodão comprido igual do gato comum, né? E questão de banho, limpeza, cuidado? Eles precisam tomar banho? Tem que tomar? Como é que é? Bom, o ideal é que o Sphinx tome banho pelo menos uma vez por semana, tá? Porque ele produz, na verdade, não só ele, né? Todos os gatos produzem um óleo, né? Uma gordura natural pra proteção da pele. No caso do Sphinx, como ele não tem pelo, essa gordura acumula na pele, né? Ela não espalha no pelo. Alimentação, tem que ter algum cuidado com alimentação específico pra eles ou não? No caso do Sphinx, a gente toma um pouco de cuidado sobre petiscos, trocas de ração, porque eles têm uma irritabilidade intestinal um pouco mais, né, exacerbada, assim. Entendi. E com relação ao comportamento? O Paulo já falou que eles são super dóceis. Isso se confirma, eles são realmente... Porque eu tô vendo aqui, gente... Douglas, mostra eles no seu pé aí, ó. Eles são os gatos mais cachorros do planeta, assim. Eles são muito dóceis. Eles gostam de contato, gostam de estar perto, gostam de colo. Eles são carinhosos, porque a gente tá aqui gravando... Muito! E esses três aí estão no pé do Douglas, nosso cinegrafista, faz tempo brincando, puxando. Roberta, e pra quem tá pensando, se tá assistindo a gente e quer ter um gatinho dessa raça, quais os cuidados ela precisa ter, o que ela precisa ter em mente antes de adquirir um gatinho desse? Olha, os cuidados básicos são o banho, né, que é importante dar pelo menos uma vez por semana pra tirar o excesso, né, de gordura. No banho, fazer uma limpezinha dos ouvidos, porque eles acumulam também a sujidade e a gordura, né, no conduto auditivo. Manter a unha cortadinha, porque eles acabam unhando também. Por brincadeira, né, não por maldade, mas acaba unhando, então, com um cortezinho de unha. E tomar cuidado, principalmente, com esse negócio da alimentação, né, manter a alimentação mais regrada possível pra evitar as inflamações intestinais. Ok. E olha aqui, gente, pra quem tava com dúvidas, que eles são super dóceis e brincalhões, a entrevista inteira, eles estão aqui, ó. Pode pegar um, Roberta? Pode pegar. Vem aqui, você. Ele já até soltou seu cadastro. Já, já soltou. Vem aqui. Olha que coisa mais fofa. Olha que coisa... Olha a cor do olho deles. Olha, que lindo. E na semana que vem, no Mundo Pet Especial Gatos, vamos conhecer o Menecum, o gato gigante. Manda uma mensagem, fala pra gente se você tá gostando. Até mais! Mundo Pet Especial Gatos. Eu tô esperando aí a foto do seu gatinho de estimação.